Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Galera, mais um vídeo pro canal Cardio Furtado Mais um teste aqui galera, tô com o Mavic Air 2 Falou rapaziada, eu vou tá... Aqui ó, atitude de retorno Vou fazer mais um teste Desligamento de rádio hein galera Deixar aqui 60, não sei porque que entra, sempre entra 61 Né, mas tá beleza, vamos ver aqui Configuração de segurança, retorno A base, show de bola rapaziada Vou, deixa eu levantar o bichinho aqui Vamos lá Cajubinha meu filho Galera, olha o tempo rapaziada Só coisa de maluco, vou dar um 360 rápido ó Tudo nublado Passei até do ponto aqui, cadê eu? Aqui ó, aqui ó Aqui, cadê aqui, aqui, aqui Então rapaziada, seguinte Eu vou botar pra gravar de uma vez Vou botar pra gravar quando tiver mais lá em cima Gente velho, não, vou botar de uma vez Seguinte galera, vou mais uma vez, tá levando o drone 500 metros, né? Se não pegar nenhum nevoeiro, porque tá bravo Vou deixar ele a 20 metros de altura Vou deixar ele a 20 metros de altura E vou levar 500 metros e vou voltar Quando tiver faltando 400 metros Eu vou desligar o rádio Do MFQR 2 Vou ver se ele consegue Se ele faz o mesmo procedimento do que Do que o Mini 2 Falou rapaziada? Vai ser um teste rápido porque tá frio O tempo tá todo nublado Vamos subir aqui o bicho Olha o tempo galera Só maluco mesmo Fazer um teste dele Aí, 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 tá bom Senão vai dar zixiralda Não, deixa eu ver uma coisa Uma coisa aqui galera Deixa eu subir ele a A 60 metros Pra ver se ele não vai pegar nevoeiro Porque Às vezes quando ele pega nevoeiro Ele fica meio besteiro querendo descer Aconteceu isso uma vez comigo galera Porque quando eu cheguei lá em cima No nevoeiro O drone queria descer Falei, esse tá doido Meu filho Vou levar ele aqui ó 30 metros galera 30 metros Tá bom? E ele vai subir pra ser rapaziada Tá chegando nevoeiro Violento Vamos que vamos Vamos que vamos Vou deixar ele Pera aí galera Eu vou até fazer o seguinte Vou mudar essa parada aqui Vou deixar 60 não Vou deixar ele que vim aqui ó 43 Tá bom Né Segura Opa Aí 43 metros De altura Pra retornar Falou rapaziada Então vamos que vamos Opa aí 30 Vamos que vamos Vamos chapuletar o piso pra frente Tô indo contra O vento Tá bom galera Tô indo aqui ó É contra O vento Tá bom rapaziada É o Cajubinha É o DJ Médio que é 2 Galera Vou botar meu gol aqui Porque tá um frio Né Tá um frio Eu tô saindo de uma tosse alérgica Violenta É maravilha Já tô bem Já tô torcendo com mais força Galera Olha o tempo Vou virar a câmera aqui dele pra baixo Vamos ver aqui galera Aí Estamos a 30 metros de altura E vamos ver O que que vai acontecer hein galera Vou tá voltando Com Estique todo pra frente E vou desligar o rádio hein rapaziada Chegando aqui 480 490 500 metros 510 510 E pra frente o Cajun Pra frente Mildim É o Mildim não Cajubinha Tá bom 514 Então galera Olha aí O lugar é o mesmo O lugar é o mesmo A drone é o outro galera Olha só galera Como é que tá o tempo Ó É só maluco mesmo Pra fazer um negócio desse Tem que tá muito viciado Nessa cachaça drone Olha galera Tá maluco Rapaziada Loucura Loucura Tá vindo um amigo Vou encontrar ainda aqui ó Tá vindo um parceiro aí Conhecemos aqui Moramos na mesma cidade Gostamos do mesmo hop Vou conhecer ele hoje Então vamo que vamo galera Que o Free tá Brabo Cadê eu Aqui Deixa eu botar aqui de frente Pra mim Galera ó Mais uma vez Mais uma vez Eu estou ali ó Vamos dar o zoom lá Chapulhetando o zoom Voltando Voltando com o zoom E agora vou chapulhetar ele No modo normal Pra frente Já estou com o dedão em cima Do botão aqui Pra desligar Olha só Vamos ver o que vai acontecer Galera Vamos ver Aí Aí ó Desliguei o rádio Galera Positivo Operante Rapaziada Que é ser ali Total Desliguei o rádio Do Mavic Air Olha o que que ele fez Ele voltou Rapaziada Mavic Air 2 Também volta Galera Olha só É rapaziada Galera Esse teste aí É É um teste bem Só pra né Tirar dúvida Olha o tempo Como é que tava ruim Galera Tá doido Só mesmo pra tirar dúvida Porque é muito difícil Eu Particularmente Muito difícil Voar e perder Sinal de tal maneira Que o Que o drone Chega Se desconectar Que eu me lembro Aconteceu comigo Uma vez só Galera Que eu voei lá Perto da casa Do Delino Né Aí eu voei Por trás da montanha E eu perdi o sinal Uma vez só Que eu me lembro Mas Vamos que vamos Rapaziada Tanto o sinal Do Mavic Air 2 E o sinal Do DJI Mini 2 É top Demais Galera É muito maneiro Muito legal Muito bacana Muito da hora Então rapaziada Vamos que vamos Né Tem mais um teste Vídeo grande Mais ou menos Mais ou menos Não quiser ver Não tem problema Vídeo mais ou menos Grande 10 minutos De vídeo Né galera É brincadeira Não galerinha Mas estamos aqui Aí Mas estamos aí Fazendo esse teste Muito legal Bacana Da hora Cajubinha Ele é Já estou vendo Já estou vendo Ele ali Rapaziada Estou com a voz Meia fonha Tive muita tosse Mas já estou bem melhor Mas a voz Está aí A voz não é a mesma É nem meus cabelos E olha aí O cachorrinho Que estava com a gente Com a gente Comigo sozinho Olha só Legal da hora Da hora da conta Doido O cachorrinho E ele pousou Galera Ele pousou Legal O Mini 2 Não pousou Então vamos ficar Com a gravação Da tela Pousou Rapaziada E desligou Os motores Galera Eu tinha que ter gravado O local Que ele saiu Ele voltou Agora estou ligando O rádio Ele voltou Exatamente No lugar Bota aqui O DJ Ele voltou Exatamente No lugar Que ele decolou Rapaziada Caramba Galera Agora sim Agora estamos Ele voltou Exatamente Galera No lugar Que ele decolou Vem cá Meu filho Olha aí Galera Ele voltou Aqui Exato O volume Deve estar Abaixo Aqui Quer ver Ó Ó Barulho Dos sensores Deixa eu Baixar Baixar Aqui Os sensores Então rapaziada Mavic Air 2 Voltou E pousou Exatamente No mesmo lugar Deixa eu parar A gravação Dele aqui Nós vamos ficar Com a gravação De tela Falou Rapaziada Então esse foi o teste DJI Mavic Air 2 Né Ele Ele Olha só Ele Ele voltou E pousou Exatamente No mesmo lugar O Mini 2 Galera O Mini 2 Além dele não pousar Os testes Que eu fiz Tá bom Rapaziada Ele não pousou E parou Uma distância Por exemplo Aqui Olha só Galera O carro Tá aqui O Mini 2 Parou mais ou menos Aqui assim Mais ou menos Quase um metro De De distância De distância Do local Do local Que ele decolou E o Mavic Air Pousou exatamente Galera Num local exato Tá bom Rapaziada Opa Agora vou sair aqui De zoom out Pra nós Te despedir Daquele jeito Ah Quero agradecer Você aí É Você mesmo Inscrito no canal Cadê o Portado Meu muito obrigado Que papai do céu Venha Te abençoar No nome de Jesus Tá bom E a galera Da gringa Thank you My brother Thank you My friend Falou rapaziada Eu vou despedir De vocês Com o zoom out Aqui ó Valeu Valeu galera Tchau Tchau Cachorrinho ali Tchau Tchau Fui Tchau